Estamos de volta com o Grandes Momentos do Esporte e o Brasil comemora hoje a conquista do bicampeonato mundial de basquete. É minha gente, o Brasil já foi a terceira força mundial no basquete masculino. Isso nos tempos em que Vlamira, Mauri, Ubiratã, Rosa Branca e Mosquito faziam mais de 100 pontos por jogo e olha que nem existia a cesta de 3 pontos ainda. Tempos de ouro esses que vamos reviver numa entrevista de Vlamir Marques que, como diz o Michel, capitão, é o Pelé do basquete brasileiro. Vamos dar uma olhada. É o grande Pelé do basquete mesmo. Quem vê este senhor de 73 anos batendo uma bola na quadra do prédio não imagina que ele foi um dos maiores jogadores brasileiros de todos os tempos. Vlamir Marques era o capitão da seleção na época de ouro do basquete nacional entre as décadas de 50 e 60. Eu comecei a jogar basquetebol em São Vicente, no clube de regatas Tumiaru, aos 10 anos de idade. E eu joguei oficialmente até aos 36 anos. Então foram 26 anos de atividade ininterrupta. Eu jogava basquete e eu era ao mesmo tempo funcionário dos Correios e Telecos. Quantas vezes eu saí dos Correios e fui para uma quadra jogar ou participar de alguma competição. A minha vida é o basquetebol. Permanentemente será. Vlamir era dono de uma impulsão acima da média. Ele era capaz de, num salto, levar a bola da entrada do garrafão voando até a cesta. Jogada que muitos anos depois consagrou Michael Jordan. Eu nunca me vi jogando. Porque não existia na nossa época esses replays, esses videotapes. Mas quem via, quem me viu jogar, dizem, falam essas coisas. E o pior é o seguinte, é que eu acabo acreditando que eu realmente fazia essas coisas. Eu era muito elástico, eu saltava muito, eu enterrava a bola de todo quanto era jeito, de lado, de frente, de costas. Eu treinei muito, eu pratiquei muito. Na seleção brasileira, os nossos treinamentos eram coisas de 4, 5 meses ininterruptos. Tinha o técnico que foi bicampeão do mundo, deixou fama no basquetebol brasileiro, que era o Canela. O jogador marcou época no 15 de Piracicaba e pelo Corinthians, onde jogou ao lado de grandes nomes, como Rosa Branca, jogador que foi várias vezes convidado para atuar no NBA, o Biratã, um pivô baixo, mas de muita garra, e a Mauri, o grande organizador do time. O Corinthians, nesses 10 anos, ele praticamente, a sua equipe titular era a base da seleção brasileira. Era uma equipe muito forte. E o Corinthians realizava muitas partidas que ficaram na história do basquetebol brasileiro. Em 1966, enfrentou o Real Madrid num jogo memorável. O Real Madrid era o campeão da Europa na época. Foi um resultado de 118 a 109, favorável ao Corinthians, numa época em que não existia chute de 3 pontos, faltas coletivas. Era um basquetebol puro, de velocidade, muito acerto à cesta. A honra de ser o melhor era dividida com um companheiro de clube de seleção, a Mauri Passos, em um acordo de cavaleiros. Nós, quando jovem, na seleção brasileira, nós combinamos o seguinte. A Mauri, vamos combinar o seguinte. Quando perguntar ainda para você, que é o melhor jogador, você fala que fui eu. E quando perguntarem para mim, eu vou falar que é você. Vlamir Marques foi 10 vezes campeão paulista, 6 vezes campeão brasileiro e vice-campeão mundial interclubes pelo Corinthians. A carreira na seleção brasileira foi uma das mais vitoriosas do basquete. Pela seleção brasileira, Vlamir Marques disputou 4 Olimpíadas e 4 campeonatos mundiais. Foi medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Roma, em 1960, e nos Jogos de Tóquio, em 1964. Além disso, foi bicampeão mundial, em 1959, no Chile, e há exatos 48 anos, em 1963, aqui no Brasil. Uma coisa que deve ser dita é o seguinte, nós não entramos nesse mundial para disputar, nós entramos para ganhar. Nós sabíamos que nós tínhamos condições de conquista. E aquele dia foi memorável, inesquecível. O Maracanãzinho, que não é o Maracanãzinho de hoje, lotado, espetacular, invasão de quadra. Terminou o jogo, Brasil 85, e Estados Unidos 81, o Brasil, e bicampeão mundial de basquetebol. Espetacular, uma conquista como essa, quem tem, ou quem conquistou, guarda por resto da vida e leva até para cima. Quem sabe lá você tem o lugar até mais privilegiado. Bom, Michel, eu diria que bom de basquete e bom de papo, você viu muito o Vlamir jogando. Vi bastante. Ele era fantástico. Ele era uma coisa assim, inacreditável. Ele tinha uma personalidade dentro da quadra muito grande. Ele e o Amaury eram inacreditavelmente bons, sabe? Eles eram muito respeitados pelos adversários. E tinha mais uma atração, que era o Rosa Branca, né? O Rosa jampiava do meio da quadra, Carlinhos. Ele fazia a cesta do meio da quadra. A NBA veio buscar ele várias vezes. Ele, por um motivo ou outro, ele não foi para lá. Mas ele era também uma grande atração nos jogos de basquete. Tinha o futebol brilhando, mas tinha o basquete também naquela época. É, e eu tive o privilégio, a honra de participar com o Vlamir da Olimpíada de 84 em Los Angeles, como convidados da TV Manchete. Convivemos por cerca de 40 dias. É, eu convivi com ele também na SPN Brasil. É uma grande figura. Realmente, essa é uma bela história. É só fazer um registro aqui que o basquete brasileiro tem, desde a noite de ontem, um novo campeão, né? O novo basquete Brasil revelou o Brasília como o mais novo. O Brasília que venceu por 77 a 68 o time de Franca. Ficou com o título, fechando a melhor de 5 em 3 a 1. E uma costura que a gente pode fazer nessa história também, que a gente viu o Vlamir aí que defendeu times paulistas. E existe nesse momento um jejum dos times paulistas no que diz respeito ao Campeonato Brasileiro de Basquete, né? O último título veio em 2003, justamente com o time de Ribeirão Preto, que tinha o Nezinho, que foi campeão agora com Brasília. E Franca não vence um título desse porte desde 1999. Aí fica aí um fecho dessa coisa toda. A gente olhando isso, até parece que os heróis de antigamente eram diferentes dos heróis de hoje. A gente vai para o intervalo, mas fomos buscar nos arquivos aqui da cultura uma imagem de um cachorrinho que driblou uma garrincha, acreditem, na Copa de 62. E uma outra, de hoje em dia, em que outro cachorro deu um trabalho danado no jogo entre a Universidade do Chile e o Penharol do Uruguai. Até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho